Oi gente, hoje a nossa receita é chá de alecrim com maçã modificações irão acontecer Quero agradecer a Abel Carneiro, Elizabeth Braga, Maria Santos, Maria Teixeira, Sônia Reginha Eli, Elaide, Ideildo, Elivan, Johan, Edna, Juvenal Gente, muito obrigada Antes de vocês começarem a assistir o vídeo sobre esse chá mágico especialmente para coração, especialmente colesterol Ative aí o sininho de notificações para que vocês possam receber mais vídeos Dê um like, deixe um comentário e o resultado desse chá A dona Sônia de Queimados tomou e deu um depoimento magnífico pra gente Compartilhem com quem mereça ser cuidado Um abraço para todos e vamos pro vídeo Música 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 Música